Música Então são 44 horas de estágio que devem ser cumpridas na instituição escolar, sendo elas 4 horas de observação da escola, que é essa observação que nós tratamos Essa observação é aquela observação da estrutura da escola Que faz parte da atividade lá A questão lá do acesso ao projeto político pedagógico da escola Isso mesmo Do diário de classe Isso mesmo Do plano Do plano Do plano Com os docentes Essa aí é a observação Essa é a observação Então são 4 horas feita a observação, o supervisor externo assina Vocês registram na ficha, em anexo na plataforma e o supervisor externo faz a assinatura Confirma a tua presença lá Aí nós teremos mais 2 horas de participação em aulas que você, acadêmico, irá assistir A aula do professor de educação física Professor, deixa eu fazer um parênteses aí Nesta questão de participação, pessoal, é muito importante que vocês não confundam A participação com a direção O que pode acontecer, há muitos casos Ou, ao contrário, relaciona a participação apenas à observação A observação O que é a participação? Podemos dizer aí, entre parênteses, que participação é igual a auxílio Um auxílio ao professor que estará ministrando a aula Por exemplo, nós no caso da educação física O professor lá elaborou uma atividade para as crianças estarem dispostas em círculo Então você vai auxiliar a formação desse círculo Com as crianças Eu falo crianças porque, no meu caso, são as crianças pequenas Que é meio difícil organizá-las nesse sentido No início, pelo menos Então aí você vai auxiliar o professor A formação desse círculo Pode ser círculo, coluna, qualquer elemento E dentro desse exemplo, outros Que haja necessidade Nunca ministrar a aula Sim Mas então é importante ficar claro Não é uma observação passiva Sim É uma participação, participação pró-ativa Pró-ativa Você estará ali predisposto a trabalhar com o professor acompanhando na aula Ele vem executando Então são duas horas para essa atividade E precisa ser registrado Que será registrado no formulário de participação em aulas Como eu já havia dito 16 horas de observação de aula E 16 horas de direções de aula Aí teremos mais duas horas Perdão Duas horas de participação em atividades oficiais da escola Que prestem bem atenção Essas duas horas de participação em atividades oficiais da escola São aquelas atividades que a escola promove como Reunião pedagógica Festa junina Festa junina Conselho de classe Conselho de classe Conselho escolar Apresentação para o dia das mães Apresentação para o dia dos pais São elementos comemorativos que a escola traz para toda a sociedade Para toda a comunidade escolar Então você precisa Você acadêmico Precisa estar conversando com a direção da escola Para que você saiba as datas Referentes Ter acesso ao calendário da escola Isso E se organize para que você participe duas horas de atividades deste cunho Professor, falando em calendário É importante que vocês tenham acesso ao calendário da escola Já nesse momento da observação Quando vou iniciar o estágio Naquelas horas destinadas à observação do material e tal Tenham acesso ao calendário E nesse calendário vocês formulem o calendário de vocês das suas aulas Tanto é que será pedido lá no plano de estágio Exatamente Interessante Então lá no plano de estágio tem essa necessidade Que você programa um cronograma de trabalho Então essas são as participações em atividades oficiais Aí teremos mais quatro horas de participação em atividades extra relacionadas à educação física Aí vocês poderão então pensar e planejar atividades e eventos como Gincanas, torneios, festivais, oficinas Que você estagiário vai propor para a escola E vai destinar quatro horas Veja aí as disciplinas que o professor trabalhou Jogas de brincadeira Jogas de brincadeira Tem handball Tem a sua lá do futebol Tem vários elementos aí Por isso que é importante pessoal Vocês notarem que o estágio é realmente esse momento De você agregar todas ou quase todas Que ainda tem mais um ano pela frente Quase todas as disciplinas Para que você englobe e extraia O que você aprendeu durante os três anos que você está no curso Produza experiências Produção Posso compreender, visualizar por dentro a prática Agora saindo um pouco da questão teórica Atrelando Teoria e prática Utilizar a práxis Utilizar a práxis Isso mesmo Então seriam esses os passos a passos aí Que nós podemos O passo a passo, perdão Que nós pensamos Para que vocês então possam ter sucesso nessa caminhada do estágio Daí teremos o web ainda Que traremos um pouco mais Claro, se possível estaremos no pole Deixa eu falar uma coisa O que é interessante Que eu tenho certeza Que nesse momento Tem algum aluno pensando Meu Deus, quanta coisa Meu Deus, que coisa complicada Gente, só será complicada Se você deixar complicar O que eu falo deixar complicar? Se você não seguir Não for disciplinado Atendendo as necessidades Do processo todo Em relação ao que? Em relação aos horários As datas Das postagens Dos retornos Se você não atender a isso Pode ter certeza Eu vou falar uma coisa para vocês agora Eu não sou nenhum adivinho Eu tenho certeza Que será muito complicado o estágio para vocês Muito complicado Resumindo Não deixem para a última hora Não Tá bom? Eu acho que Tentamos aqui passar a vocês Todo esse mecanismo do estágio E nós estaremos Em webs Como o professor falou E estaremos também É muito bom frisar Nós presencialmente Estaremos com vocês Nós dois Antes de iniciar a disciplina Antes de iniciar a disciplina Já conversamos com a coordenação Nós estaremos presencialmente Com vocês Antes de iniciar a disciplina Para nós termos essa conversa Pessoalmente Certo? Porque eu tenho certeza Que mesmo nós Explicando aqui Muito bem Inclusive explicado Pelo professor Passo a passo Algumas dúvidas Surgirão Certo? E aí Será a hora De nós Tornarmos Essas dúvidas Juntos Aí No seu polo Por mim Eu só deixo Um abraço Bem grande Para vocês Bem grandão mesmo E um beijo Não do gordo Mas um beijo Do professor Nick Certo? E aqui O professor Ângelo Isso aí Um grande abraço Para vocês E estaremos lá Se Deus quiser Um grande abraço